Boa tarde pessoal, hoje é 10 de novembro, estou aqui em Canuas, bairro Canuas, em Luiz Alves, fazer uma avaliação sobre a umidade do solo, hoje é terça-feira, ontem choveu um pouquinho, à noite também mais um pouco, fazer uma avaliaçãozinha aqui sobre como que está a capacidade de campo nessa área especificamente, vou deixar o celular aqui descansando, vou fazer esse furo aí, o travo. Vou tirar aqui, já percebe uma umidade bem maior no solo, uma das coisas que a gente chama atenção, quando a gente vai fazer essa avaliação de campo, é isso aqui que a gente chama, o solo ele fica aglutinadinho, ou seja, ele tem uma quantidade de água suficiente, que a gente chama de capacidade de campo, ou seja, é uma quantidade de água, onde a planta consegue retirar tanto a água quanto os nutrientes do solo, então, de maneira geral, o solo deveria ficar assim durante o ano todo, sempre úmido, nunca encharcado, nunca seco, e sempre úmido, fazendo o que a gente chama esse rolinho aqui. Claro que isso vai depender também da textura do solo, o solo mais arenoso, ele vai reter menos água, então, é importante matéria orgânica nesses solos mais arenosos. O solo mais misto, é dessa característica aqui, tá bom? Um abraço a todos!